Agora a gente volta a falar com a Karine Teixeira, direto de São Carlos, já que os comerciantes do mercado municipal, eles pedem um reforço na segurança ali do entorno, né Karine? Isso André, boa tarde novamente. Os lojistas do mercado municipal reclamam da falta de segurança dentro e fora ali do mercadão. Eles relatam a presença constante de moradores em situação de rua que brigam entre si, usuários de drogas também que fazem toda uma discussão, fazem toda uma confusão ali também e acabam, claro, assustando os trabalhadores e também os clientes, os consumidores que tentam ali comprar, fazer as suas compras no mercado. E hoje pela manhã nós estivemos ali no local e assim que chegamos nós já vimos, presenciamos uma briga entre os moradores de rua, discutindo toda aquela confusão ali no mercado. E por conta dessa situação, André, os comerciantes relatam que o movimento, é claro, tem caído, as pessoas têm deixado de ir até o mercado municipal com medo de serem abordadas e até mesmo assaltadas, porque também há relato de furtos ali no mercadão. Nós conversamos com esses lojistas e eles nos relataram toda essa situação que eles vêm enfrentando. Vamos acompanhar. Antes tinha a guarda municipal, que ficava assim, às vezes um masculino e feminino, às vezes dois masculinos, né, que eles ficavam rondando o mercado em volta, então dava mais segurança só a presença deles, né. Então, isso aí já faz alguns anos, já foi retirado. A gente não tem policiamento, né, a polícia vem, os noias chegam, ficam brigando, aí a hora que a polícia chega, eles vão embora, a hora que a polícia vai embora, eles voltam. O mercado municipal, é muita gente aqui na frente, grupo de pessoas, de homens, sem fazer nada, fumando, bebendo, brigando, o dia inteiro aí na frente. Acho que não demora, afasta muito a clientela. Bom, André, então, segundo os lojistas, até um baixo assinado já foi elaborado, entregue à Câmara Municipal, cobrando uma solução. E os lojistas também já se reuniram com a polícia militar, buscando essa solução imediata. Nós também tentamos contato com a polícia militar, mas até o momento não obtivemos um retorno. Então, fica essa situação bastante preocupante, não só para o pessoal ali do mercado municipal, mas também toda a região central e comercial de São Carlos. Ela precisa de atenção. André, eu volto com você. É, tomara que venha, sim, um reforço na segurança, até porque a gente caminha para o final do ano, né, quando o movimento aumenta, as vendas aumentam. A gente precisa melhorar isso aí. Obrigado, viu, Karine?